Vinícius, deputados e senadores já avisaram, né? Que a CPMI foi sequestrada e eles iam fazer o que quisesse com ela e acabaram fazendo mesmo, né? Deu ruim, foram aí cinco meses ou mais, né? Que palhaçada, eu parei de assistir quando eu vi que não ia dar nada, né? Parei realmente, não assisti mais a CPMI. Prefiro assistir aí Gazeta do Povo e Revista Oeste. Também tá trazendo aí uns cortes pra vocês, né? Porque a CPMI virou um xinga daqui, outro xinga dali, um fala daqui pra dizer que tá a favor do povo e no final das contas nada, né? Ameaçaram, falaram que ia partir pra cima do Supremo e não sei o quê, não sei o quê e nada, até agora não fizeram nada. Ficaram apenas em palavras pra daqui três anos pedirem o voto da gente novamente, né? Então, eu não caio mais nesse conto de fadas de que há deputados e senadores de direita, blá, 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 blá. Isso pra mim é um conto de fadas e eles não vão fazer nada pelo povo, eles estão ali, a maioria, em busca dos seus próprios interesses. Essa é a minha. E aí Obrigado.